Música Olá, começa agora o Semana Defesa. Acompanhe o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. A operação acolhida, uma comitiva do Ministério da Defesa realizou visita técnica no local. A comitiva passou pelos postos de triagem e de identificação e recepção, onde os migrantes podem regularizar suas documentações ao chegar ao Brasil. A acolhida possui 12 abrigos que amparam os refugiados. Você que deseja fazer parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas pode se inscrever no período de 22 a 24 de março para o processo seletivo. O edital da Força Aérea Brasileira prevê a incorporação de profissionais de nível médio ao serviço militar temporário na área do desporto de alto rendimento. Ao todo, são 96 vagas distribuídas em 14 modalidades. Os integrantes do programa possuem benefícios da carreira, assistência médica e instalações esportivas para treinamento. Pesquisadores da Marinha se uniram à comunidade científica. Eles farão uma expedição para realizar estudos ambientais e identificar fatores de possível impacto ao desenvolvimento econômico brasileiro. A missão de 31 dias irá desenvolver bases de dados variadas a partir da exploração dos ecossistemas das Ilhas da Trindade e do arquipélago de Martim Vaz, nas proximidades do Estado do Espírito Santo. A presença do Estado na região reforça a soberania nacional na Amazônia Azul, ponto estratégico para a defesa do Brasil e por onde trafega mais de 95% do comércio exterior brasileiro. Fique sempre bem informado. Acompanhe o Ministério da Defesa pelo site e pelas mídias sociais. É a defesa mais perto de você. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto